E aí galera que está acompanhando aqui o canal 10 a 10, está tudo legal com vocês Pessoal aproveita e deixa o like no vídeo e se inscreve aqui no canal para quando saem novos vídeos Eu estou postando diversos vídeos aqui de tênis de mesa no canal Onde eu mostro um pouquinho do meu treinamento, onde eu jogo um pouco com o pessoal E alguns finais de semana atrás eu fui participar de alguns jogos com a galera Que foi muito bacana pessoal, eu joguei super bem, extremamente bem Eu fiquei muito surpreso e eu acho que isso está sendo por causa dos treinamentos que eu estou fazendo E vocês estão acompanhando aqui no canal de perto esses treinamentos que eu estou fazendo Mais de cima da mesa, onde eu estou treinando mais meu drive, tentando melhorar a recepção do saque E principalmente galera, a paciência para manter a bola sobre a mesa E tentar não ficar estourando como eu fazia antigamente Galera, apesar de eu estar jogando mais em cima da mesa Eu ainda estou sentindo bastante dificuldade em conseguir me manter em cima da mesa Sabe por quê? Porque sempre que o meu adversário está contra-atacando um ataque meu A bola está voltando com muita velocidade E aí eu tenho que ir para o fundo, porque não dá para ficar em cima da mesa para defender Eu pelo menos não estou tendo a agilidade suficiente para ficar em cima da mesa e conseguir defender todas as bolas Você pode perceber que algumas vezes que eu saí aí de drive O outro jogador, ele está empurrando bastante a bola E aí eu dou um passo profundo para tentar colocar a bola de volta na mesa Então, mesmo treinando em cima da mesa, em alguns momentos eu estou com bastante dificuldade aí Para ter velocidade no braço e conseguir devolver a bola rápido para o outro lado Galera, uma coisa que eu gostei bastante de estar fazendo os meus jogos aí É no fato de conseguir acertar bastante o drive de terceira bola Nossa, eu acertei praticamente todas as terceiras bolas que eu fiz A única parte que eu acabei errando mais é quando a bola volta na esquerda, né? E aí eu saio de drive em vez de sair de back Eu preciso treinar esse fato de sair mais de backhand E tentar não ficar usando tanto o drive na esquerda, sabe? Porque já que eu tenho um back para poder utilizar Eu tenho que aprender a utilizar mais esse back e ter mais confiança Quem já pratica treino de mesa há bastante tempo aí no estilo clássico Sabe que o backhand não é um movimento tão simples de fazer Então você precisa estar bastante concentrado Você precisa estar olhando o efeito que a bola está Para que você consiga executar o seu backhand E conseguir acertar o outro lado da mesa Uma coisa que eu estou percebendo também É que quando eu saio com um pouco mais de calma no backhand Sem estourar muito, sabe? Sem tentar colocar muito efeito e muita velocidade Eu acabo acertando mais Então agora eu vou começar a treinar A passar essa primeira bola de backhand Colocando mais a bola na mesa E depois eu começo a dar mais velocidade Você pode ver que eu acabei errando o back Porque eu ataquei muito forte E eu quero evitar isso Porque às vezes a gente perde muito ponto importante Galera, continua acompanhando aqui o canal Vamos continuar motivado aí praticando o tênis de mesa Você também precisa jogar bastante o tênis de mesa Aumentar o seu nível de jogo Continua comentando aqui no canal porque está muito legal E eu vou estar trazendo vários vídeos aí pra gente Que é do tênis de mesa Poder se ajudar e aumentar o nosso nível de jogo Como um todo Pessoal, muito obrigado Se inscreve no canal Deixa o like e comenta aí embaixo o que você achou Valeu, até mais A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau